o trânsito aqui é meio embaçadão já cheguei a pecinha já peguei se você quer novo no canal aí já se inscreve já deixa o likezão né já começou o vídeo já sim rapaziada sem introdução mano só acelerando o motovlog de boinha na manteiga não vou cortar não é um suave e bright lá tem semáforo tá ruim de roda hein caramba meu jovem vamos embora metendo marcha e é só aí rapaziada partiu a oficina montar o carrinho agora acelerar o tristão fazer o tristão urrar agora esse pedaço que é embaçado e amarelou já vou cortar na frente aqui ó já fiquei logo na bocada rapaziada aí sim fiquei logo aqui na frente pra não ter perigo né mano vambora vambora ficar verde já sai metendo marcha se tal bater cruel hein olha aí quanto é moto carro ó cb zona cb que moto é aquela ali vai que vai hein vai que vai as motocas galera em peso vai ficar verde pra nós hein daqui a pouco fica verde pra nós ó o espertão já cortou pelo posto já vambora rapaziada tô no marcha tuistão né já tem que mandar pra fazer aquela revisãozinha tá dando um ano rapaziada que eu tô com o tristão é mole como o tempo voa mano cê é louco agora vamos pegar essa doutrinha aí a maciota que eu precisava eu já fiz já peguei então não precisa correr mais rapaziada agora vai de boinha vai de boinha suave bright e bora embora que embora rapaziada bora meu tio vamos ver os nossos amigos das esquerdas ó aquele pode dar passagem vamos dar um farolzinho só pra ver se ele sai a erva dela ó ó vamos dar um farolzinho suavão dica né coelho aqui é fogo né mano o motor só corta no corredor aí cê tá ligado né mano aí o bichão ó nem onde o corredor não é jovem agora 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 ele saiu lá essa vergonha ih rapaziada deu uma seguradinha não vou por fim da nada eu vou pegar aqui mesmo tá pegando o trânsito não rapaziada por dentro aqui mesmo que pinda lá embaçado por aqui mesmo que vai de boa pena chegar lá em pinda rapaziada daí vai dar beiozão hein dar beiozão aqui nós já vai metendo um marcha marcha no rolê assim turistão da mala o outro vai só fechando eu né tia mas isso não turistão chave usando o freio aí minha tia piscando tá gravando hein mas anda assim já filmando essa é a função da gopro rapaziada botar pra trabalhar o trânsito eu acho que tá pouco ainda né ó o rondão de rondão rondão rapaziada ó o túnelzão a hora que nós botar um escapão aqui meu filho parece que é só nós no túnel destruindo destruindo o túnel destruindo o túnel no parte aí ó como o carro novo é bom rapaziada ó a setinha verde ali mostrando que eu tô aqui ó carro novo é bom rapaziada ó a mãe motoca fi o bicho já entrega na hora ó tem uma toca do lado aí meu irmão preste atenção preste atenção meu irmão preste atenção bicho tá uma bala rapaziada se você meter a mão aqui ela quer já sair levantando mano o túnelzão é nervoso caminhão de madeira é embaçado hein tá bem amarrado esse bagulho bem amarrado não tá passar um strap aí meu xó velho no strap deixa amarradinho né porque é perigoso meu xó é perigoso mano vem o motoca lá vem o motoca a gente vai ter que ir atrás de você meu irmão vou passar não que agora já deu ruim pro meu lado a faixa vermelha não pode a faixa contínua cadê a seta? cadê a seta? cadê a seta meu jovem? ah essa setinha sua aí não tá valendo nada vai lá junto com a luz de freio cara mais engraçado ah não não tá valendo nada bora rapaziada bora que o turistão gosta de acelerar não gosta de ficar andando devagar é tartaruga pô? ó cor do sol aqui é 60 ó 53 52 e vamos meter no mar quanto que tá aí rapaziada? 10 minutos já? caramba 10 minutos rapaziada você é louco mano o louco meu jovem ó o caminhão só jogando na areia jogando na areia em cima de nós é ligeira aqui rapaziada oi, quase que eu caí no buraco rapaziada nossa gelei mano gelei, gelei, gelei agora você é louco nossa mas não sai do que ele faz também ai rapaziada pode levar o pedalete do trânsito não rapaziada só fica mostrando mano tem uma reciclagem nessas habilitação que tem aí porque olha ô trânsito cruel meus jovens meus jovens não vem ninguém vambora ó ó que imagem top deitando o twistão na curva ai 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 rapaziada rapaziada vambora vai acompanhando aí meus jovens rapaziada rapaziada já se inscreve no canal aí mano vocês estão assistindo o vídeo e não estão se inscrevendo no canal se inscreve no canal deixa aquele like pra nós fortalecer certo deixa nos comentários aí umas dicas pra nós fazer uns videozão rapaziada tem uma ninjinha aí que dá pra nós tirar um racha hein né tá ligado que ainda vai tomar um couro da ninjinha mas na saída rapaziada na saída acho que não pega nós não hein ou vamos já sai bala na frente depois com certeza ele busca ele falou que a ninjinha dá 180 por hora mano você é louco o twistão pode dar 150 chora mais chora que ele chora demais você é louco mas já dá pra dar um pega da hora né rapaziada aquele rachinha top mano se não der certo eu vou buzinar hein ó osaca construtora aí ó merchan de graça hein faz favor é isso aí rapaziada já tá todo mundo fechando aí ó todo mundo querendo ir embora eu já vou agarrar no carrinho lá pra adiantar ele deixar pronto e marcha nos trampos só bora que bora ó ó esse barulho da plaquinha tá me incomodando mano não tinha esse barulho da placa eu fui mexer que a placa caiu deu grosope rapaziada já deu grosope já ficou fazendo um barulhinho que não tinha aí nem fica com bolada né é isso aí rapaziada já se inscreve no canal dá aquele likeão maroto e é isso partiu pra casa casa trampo e até o próximo vídeo aí rapaziadinha rapaziadinha rapaziadinha